Como é que é o encontro, quando você encontra com o cara da esquerda? É um encontro amigável? É normal. Como é que faz pra dividir? Isso é uma pergunta muito interessante, pelo menos pra mim. Como é que faz pra dividir a ideologia da pessoa? Você tem raiva de alguém? Por causa de ideologia, não. Mas se eu tenho raiva de alguém, é óbvio, de várias pessoas. Muita gente, né? Mas eu tenho raiva da pessoa pra ela ser chata, pra ela ser babaca, ou pra ela não ter palavra. Porque o cara de esquerda é um cara que discorda de mim frontalmente, por exemplo, sei lá, o Glauber Braga, do PSOL. É um cara que eu discordo e tal, mas eu sei que quando vai ter uma divergência política, a facada vai vir pela frente. E ele já tá avisando, ó, aqui, vou dar uma facada. Eu também vou dar uma facada. E beleza, a gente diverge politicamente e é isso. Agora, outra coisa é um cara que chega pra você conversar, ô, sou seu amigo, não sei o quê, e por trás tá te fudendo. E esse... Como que é isso? Fudeu como? Esse, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eduardo Bolsonaro. Ok. Eduardo Bolsonaro é um cara que, teoricamente, estaria no mesmo campo ideológico que eu. Que seria um cara de direita também. Mas é um cara que, se eu combino com ele, olha, amanhã, conto com o seu apoio lá pra você votar meu projeto, beleza? Beleza, né? Chega amanhã, no dia, ele vai lá e fala, ó, não vamos votar seu projeto porra nenhuma, vamos votar o meu aqui, você que se foda. É um cara que é traiçoeiro, entendeu? É um cara que não tem palavra. Isso já aconteceu. Já, já. É um cara que não tem palavra. E ele não tem palavra pelas discordâncias que o MBL abra? Não, não, ele não tem palavra por um desvio de caráter, não é por discordância. Discordar eu discordo com gente do PT, do PSOL, do PC, do B, e ainda assim o cara fala, olha, Kim, amanhã vamos votar seu projeto. Se eu falar com o Marcelo Freixo, e o Freixo me disser, Kim, amanhã vamos votar seu projeto, eu sei que amanhã nós vamos votar meu projeto, porque eu sei que ele é um cara que, ele discorda de mim, mas ele cumpre o compromisso. E ele é a mesma coisa em relação a mim. Então você quer me dizer que a esquerda tem muito mais palavra que a direita? Não, eu tô te dando exemplos. Por isso que ele diz, Scott, esquerda, tem nada disso. Eu dei exemplos de antagonismo ideológico justamente pra mostrar que a relação pessoal não tem absolutamente nada a ver com a ideologia. Quem é o Eduardo Bolsonaro, Kim? Ele é um psicopata mesmo esse cara? Não, ele é um bundão. Ele é um cara que emula, assim, aquele cara, né, bravão, raivoso, machão na internet. Aí quando ele chega no plenário, deixa disso aí, Kim, deixa pra internet, não sei o quê. Não, meu, que deixa pra internet o quê, meu filho? Olha os métodos que vocês estão fazendo. Porque uma coisa é eu discordar de uma visão de mundo de uma pessoa. Como eu discordo, sei lá, da tábata. Eu discordo de uma visão de mundo da tábata, ela defende mais Estado, defende menos Estado. Mas isso me deu super bem com a tábata. E de boa, tranquilo. Outra coisa é um cara ser filho da puta. Aí, meu amigo, não é divergência ideológica. Aí o cara pode defender exatamente a mesma coisa que eu defendo. É até pior pra mim. Porque publicamente os caras falam, pô, por que vocês não estão juntos? É porque o cara é um desgraçado? Entendi que não tem como, né? Cara, hoje como é que é o teu relacionamento lá dentro da Câmara? Porque a gente conversou sobre isso naquele tempo atrás e tal. Você estava recém começando a entender um pouco. Eu falo com as pessoas, o convívio ali dentro. Tranquilo. Você tem amigos dentro da Câmara? Tem, tá maior. Amiga é uma palavra muito forte. Pelo menos pra mim, amiga é um negócio que eu tenho quatro, cinco. Mas alguém que você pode, um outro deputado que você possa sair pra comer um negócio, trocar uma ideia? Ah, sim. Não, tranquilo. Vários, pô. Vários. E aí você é um cara agregador? Eu sou. Você é um cara que chama os caras pra bater papo? Agora vamos conversar com interesses políticos ou você tá lá pra fazer amigo também? Não, com interesse. Porque eu tô também na política, né? Pra mim, como diz o Eiichiro Oda, o autor do One Piece, que é o melhor anime de todos os tempos. Se você não conhece, você está errado. Não conheço, tô errado. Você tá errado. A jornada importa tanto quanto o destino, né? A viagem importa tanto quanto o destino. Então, pra além do destino, que é pensar um país liberal, desenvolvido e tal... Essa frase do teu anime, eu poderia ter dito tranquilamente eu mesmo. Não achei grande coisa essa frase. É, mas era só essa frase porque foi o Eiichiro Oda que disse, se fosse você, não seria. É o quê? Talvez você tenha um pouco de razão. Então, o que eu quero dizer é que eu também, o MBL... O MBL, no final das contas, é um grupo de amigos que gosta de política e que quer se divertir enquanto defende as suas posições. Então, eu, no meu mandato, também quero me divertir enquanto defendo minhas posições. Então, eu acho engraçadíssimo. Eu cheguei a chamar, juntar numa mesa, sei lá, o Guga Noblar e um cara que fica muito lá em Brasília e um deputado bolsonarista, sei lá, a Carla Zambelli. E ver os dois brigando, mas brigando numa boa, assim. Pra mim, é um negócio divertidíssimo ver isso, porque pra mim, eu fico, tô torcendo pra briga. E é isso, tipo, jogar truco com o deputado. Porque pra mim, pensa, eu também tenho uma certa mentalidade de moleque caipira. Então, pra mim, mesmo eu sendo um deputado, eu jogar cartas com o deputado, eu penso, caralho, eu tô jogando cartas com o deputado. Eu acho muito engraçado. Então, tipo, eu tô ouvindo uma piada de um cara, de um senador. Então, eu te falei como eu conheci o Marcos Pontes, por exemplo? Não. O Marcos Pontes eu conheci em 2018. O homem que foi pra Lua, pra quem não sabe. O homem que foi o nosso ministro da Ciência e Tecnologia. Quando o governo tava na transição ainda, em 2018, o Bolsonaro já tinha ganhado. E eu tava lá no centro do Banco do Brasil, que é onde faz a transição, né? O Temer tava passando o bastão lá pro Bolsonaro. E aí, eu fui mijar. E aí, tava lá... Aí, de repente, eu ouço do meu lado um... Ô! Aí, eu olho pro lado e falo... Ô! Ô! Ô, Marcos Pontes! Você tava com o pau na mão no Victório? Exatamente. E ele também, com a mão lá no foguete. E aí... A gente se conheceu assim. Vigilhando. É, e pra mim, isso é um restaurante... Você olhou o pau do Marcos Pontes? Não, não olhei o pau do Marcos Pontes. Ok, tá bom. Não, 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 não. Eu imagino que o cara que foi pra Lua tem que ter um pinto, né? Como assim, velho? Não, não pode ter um pintinho. O cara tem que ter um pau. O cara foi pra Lua, velho. O cara é muito pica. Um cara pica desse tem que ter uma pica. Não pode ser. Tira ali uma coisinha. O cara foi pra Lua, pô. Ah, às vezes ele só tem a basezinha ali do satélite. Mas não. Mas isso pra mim é muito engraçado. Primeiro porque eu conheci um astronauta. E segundo porque eu conheci o ministro Mirjandro. Entendi. É, cara. Mas assim, eu fico pensando. Quantos anos você tem? 25. 25 anos. Então assim, você é o cara mais novo? Não. Tem uma mais nova que a Luísa, que tem 24. Luísa Canziani. Ah. E aí, conheceu ela? Conta pra gente. Como é que foi esse jantar aí? Não teve jantar, infelizmente. Seria muito bonito se você tivesse um relacionamento com outra pessoa, uma deputada. É, não foi num... Não rolou... É, muita areia pro meu caminhãozinho ali. Muita areia? Muita areia. Luísa... Pera aí. Pega o meu celular aqui que eu não tô sabendo disso. Então, ela... Agora ela vai me xingar. Vai falar... Por favor. O que esse monte de gente tá vindo no meu perfil? Não, tá fita. Ela fica desesperada. Que absurdo. Eu tava na minha mão, outra irmão. Eu poderia ver tranquilamente o trabalho dela. Eu poderia falar um pouco dos projetos. Com certeza, você é uma mulher inteligentíssima. É uma mulher muito inteligente. Mas a minha curiosidade que é... É estética. Ah. Como é que é o nome dela? Luísa. Luísa. Canziani. Canziani. Ela vai me matar. Canziani. É isso? Canziani. Canziani, com Z. Canziani. Isso. É, realmente... Nossa! Não. Vê se essa mulher vai querer alguma coisa com Kim Kataguiri. Veja. Conseguiu mostrar? Não tem como. É muito pra você, Bra. Muito distante. Muito. Eu não sei se isso é machista o que eu fiz aqui. É um pouco. É um pouco machista. É um pouco machista. Não tenho a menor dúvida disso. É. Mas não retira o que eu disse. Ela é muito bonita. Sim. E deve ser uma excelente deputada. Excelente deputada. Faz uma defesa dela aí pra mim, porque senão eu fico machista aqui. Vamos divulgar um pouco essa mulher antes que fique só eu falando que ela é bonita. A competência dela a levou a ser a mais jovem presidente de comissão da mulher. Presidente da comissão da mulher. É muito difícil alguém no primeiro mandato assumir presidência de comissão. Ah, é? É. Parabéns, Luísa, pelo seu trabalho. Ah, bacana. Salvei agora, né? Na verdade, eu te salvei, né? Você me salvou. Muito obrigado. Houvesse lhe fornecido subsídios técnicos para a sua defesa... Mano, me salvou muito. Imagina assim, é um convívio diário, assim, né? Sim, é exatamente isso. Quando eu falo pro pessoal não brigar com amigo e com parente por causa de política, é justamente por isso. O Bolsonaro recebe a Glaze no Palácio do Planalto. Não é pra mandar tomar loucura. Todo mundo vive com todo mundo lá e vive numa boa. Se os caras que decidem e que tem o poder pra... Se o cara cuja vida depende da posição política dele não briga a ponto de quebrar relações com alguém por causa da posição política dele, por que você, o seu Zé... Vai brigar com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua namorada por causa de... Você não tá ganhando nem perdendo nada em relação ao seu posicionamento político pessoal. Mas é muito difícil, assim, né? Porque eu acho que, de repente, pelo fato de você ser um profissional disso, você consegue ter um certo distanciamento e tratar isso. Porque isso... Com menos paixão, né? Com menos paixão. Da mesma maneira que eu sinto que um cara que joga no Corinthians não morreria pelo Corinthians como um torcedor. Sim. Você acha que o cara que joga pelo Corinthians faria uma viagem de carro de São Paulo até parar pra ver o time dele jogar? Não! Então, existe... Ah, não. Isso eu acho que eu até faria. Agora, matar o cara não. Brigar não. Mas, assim, existe um... Sair na mão igual o Nego Sai não sairia. Não, lógico que não. O cara chama o outro time pra ir pra festa junto, óbvio. Mas tem briga no congresso, assim, tipo que você fala... Ih, o clima pesou aqui. Não, tem, 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 tem. É raro, mas tem. O clima pesou do tipo, de repente, pode sair na mão? Ah, sim. Não, é raro. É muito raro, mas tem. E é geralmente quando... É muito engraçado que tem uma profissão lá na Câmara específica que é narrador de sessão da TV Câmara. Você pode ver. Quando você liga a TV Câmara, tem um cara, tem um cara ou uma mulher. A profissão dos caras é comentar. E quando chega nesse ponto de sair na mão, é sempre que sai a câmera, né, do plenário ou da comissão e passa pros comentaristas. Os comentaristas comentam... Houve uma pequena divergência, né? É muito bom. Então sempre que você escutar que houve uma pequena divergência é porque ou estão em vias de sair na mão ou porque já saíram. Mas já saíram, tipo... Já teve briga que ninguém viu, assim? Tem, claro. Porque corta. Sempre que começa a porradaria, corta. Caralho, brother. Mas tipo assim, briga no... Porque também esses caras que brigam, eles vão se cruzar pros próximos quatro anos nos corredores. Sim, sim. Mas tem casos, sim, do cara não olhar mais na cara, assim. Isso tem. Mas é raro, como eu disse. A regra não é essa. A regra é o cara conviver numa boa e é isso aí. E você sente que... E geralmente quando briga, não é com o cara que discorda politicamente. É o cara que concorda politicamente. Porque eu... É, é, é... Quando rola uma discordância, entra aqueles que concordam. É, isso. Ou nem uma discordância. Ou um cara prometeu uma coisa e não fez. Ou acabou vendendo o outro. Ah, puta. Eu tava apoiando a candidatura de um pra uma comissão ou eu apoiei o outro? Eu tava apoiando o projeto de um ou eu virei pra outro. Porque, sei lá, o governo me ofereceu o cargo. Ou porque... É um cara que tá no mesmo espectro, na mesma bancada, às vezes no mesmo partido. E que briga porque, puta, o cara me traiu, me deu uma facada nas costas. Perfeito. E que briga porque, puta, que briga porque, puta, é um cara que não tem ollie. E que briga porque, puta, monte o olho já tem o cuidado. Por que? Que acolê,